Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar pra vocês essa mala, mas primeiro eu quero explicar o que aconteceu. Quando a gente fez a nossa mudança pra Portugal, as nossas coisas estavam dentro da garagem da casa dos meus sogros aqui em Londres. E a gente fez a mudança, foi lá na garagem e pegou. Porém, essa mala ficou mega escondida e nós não achamos ela. Eu dei falta de várias coisas minhas e pensei, nossa, será que o pessoal da mudança roubaram as minhas coisas? Fiquei pensando um monte de coisa, mas só que não, né? Essa mala estava escondida lá na garagem e ela achou agora, depois de dois anos, minhas coisas ficaram praticamente dois anos. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa é a mala, tá toda detonada com a encadinha. Mas, gente, eu não abri e eu sempre tô querendo saber muito o que tem aqui dentro e a gente vai abrir juntos aqui. Meu Deus! Nossa, gente, tanta roupa que tem aqui nessa mala. Primeiro, essa almofadinha aqui. E essa... Nossa, eu nem lembrava que a gente tinha. Nem lembrava. Então, ó, DT. Não é diante do trono, tá? É Débora e Tiago. Tem que ser assim, ó. TD. Tiago e Débora. Era pra ser um quadro, né? Um quadrinho, mas tá faltando essa parte que com certeza deve estar aqui dentro. Mas eu acho tão legal, ó. Com etiqueta e tudo, eu tinha comprado. Meu Deus, gente... Esses dias eu tava me perguntando onde que tava essa blusa. Nossa, é velhinha, mas assim, eu amo ela. E como eu não trouxe roupa de frio de Portugal pra cá... Nossa, eu não tô acreditando. Uma blusa minha que tinha sumido. Gente, essa calça aqui... Minha calça de academia. Eu falei, meu Deus, minha calça de academia tão gostosa que eu usava. Nossa, gente, eu não tô acreditando. Nossa, essa calça jeans aqui... Eu nem vou abrir direito as roupas, porque assim... Tava com um cheiro, sabe, de guardar. Então, não vou abrir muito. Nossa, essa calça aqui nem serve, né? Caraca, essa calça velha pra caramba. Por que que eu pus essas coisas? Não tem gosto, não tem sentimento. Tipo assim, parece que eu ganhei uma mala de roupa. Ó, ganhei uma mala de roupa. Tipo isso, minha avó ficou guardada dois anos. Pensa só. Gente, essa blusa aqui que eu fui no Natal com ela. Usei uma vez só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente, essa bolsa. Nem lembrava mais. Olha aqui, uma bolsa de jeans. Uma bolsa jeans, olha. Ai, eu amo esses chaveiros. Coloquei Débora e Tiago. Eu tenho muita mania de iniciais. Coloquei Débora e Tiago. O que tem que ter dentro? Ó, tem um caderno. Tem um caderno e tem que ir. Olha, de cipulado. Ó, de cipulado e mais nada, né? Ou seja, a irmã não completou. Olha, esse aqui é da conferência de mulheres da Lagoinha aqui de Londres. Ó, um envelope de dízimo. Da Lagoinha. Um brinco, um par de brincos. Ai, gente, tô morrendo de rir. O que que é isso aqui, gente? Olha, um pendrive. O que que será que tem aqui dentro? Eu vou ter que lavar essa bolsa, que ela ficou meio amarelada. Eu não sei se dá pra vocês verem. Ficou meio amarelada. Vou passar pra cá, que tá meio fedida aqui. Ai, gente, um bota-retrato, ó. Eu e o Tiago. No nosso casamento. Eu vou colocar aqui. Na estante. O que que é isso? Duas tampas. Acho que era duas tampas de copos. Um dos copinhos de plástico que eu tinha. Uma bandeira de madeira. Ah, é a almofada do Giovanni C. Uhul! Ela tem história, viu? Tem história essa almofada. Sim, gente, eu sou ex-Giovanni C. Eu sou ex-missionária do Giovanni C. Nossa, foi muito bom. Ó. Nossa, esse vestido aqui vai sair andando. De tanto que eu usei ele, ainda foi uma amiga minha que me deu. Era dela. Passou pra mim. Eu sou dessa, gente. Eu pego mesmo. Ai, gente. Essa blusa aqui. Nossa, usei pouco ela. Ó, com brasão. Gente, tem muita roupa preta. Por isso que eu vi que as minhas roupas pretas não estavam lá em Portugal. Que eu amo usar um preto, né? Porque gordinho com preto combina, viu? Ai, gente. Ai, gente. Ó, nesse é certo. Monumenta. Meu Deus! Olha que legal. Isso daqui é meu nome e nome do Thiago. Em plaquinhas, ó. Ai, gente. Que legal. Pra formar o nosso nome. Tinha até esquecido disso. Nossa, essa blusa aqui. Outra blusa preta básica. Um vestido de festa. Eu amo esse vestido. Nossa, essa calça aqui, ó. Teria servido tão bem na gravidez pra mim. Ela é super grande. E ela ficou aqui nessa mala. Ai, essa blusa de frio. Ela é tão boa. A gente tá precisando de roupa de frio. Como eu disse, não trouxe. Nossa, esse casaco aqui eu tenho. Tem um tempão que eu tenho ele. Meu Deus! Nem lembrava. Gente, eu procurei tanto essa caixa. Eu tinha... Eu tenho um jogo de caixas assim. Caixa preta. Ui, que medo. De caixa preta, ó. E ela fala aqui. Eu falei, gente, onde que tá a caixa? Um short de academia. Nossa, eu tinha esquecido disso também. Tanto que eu comprei outro short. Ah, essa bolsa, gente. Eu uso tanto... Usava, né? Tanto ela. Agora eu vou usar bastante novamente. Eu amo. Uma bolsa básica preta. Olha isso aqui. Negócio de bolo. Meu Deus! Eu senti falta disso. Eu falei, meu Deus, gente. Eu tenho coisa pra pôr bolo em cima. Olha. Eu tinha sentido falta. Olha como é que é bonito. Diferente. Gente, a tampa da minha panela que não foi pra Portugal. Meu Deus! Eu comprei uma panela novinha da Le Cruze. Aí a panela chegou lá em Portugal. Mas a tampa... Gente, a tampa... Eu falei, meu Deus, onde foi parar a tampa? Olha que linda. E agora eu tenho a tampa com a minha panela. Meu Deus do céu! Tô muito feliz. Uma touca que eu usava muito essa touca. Essa touca é maravilhosa pro inverno. Uma blusa social preta. Com certeza eu vou usar. Uma meia calça preta. Gente... Ah, esse daqui é da minha maquininha. Livro daqui, ó. Livro da Darlene. Adoração extravagante. Maravilhoso esse livro. Eu quero ler novamente. Alguns stickers. Eu guardava pra gente colocar no carro. Agora a gente vai comprar o carro aqui. Vou colocar. Olha, fotos! Ai, foto eu com as minhas amigas. Olha aí, gente! Que legal! Meu Deus! Olha eu! Ninguém merece isso. Que roupa é essa, minha filha! Que roupa é essa? Olha o tênis da Sandy. Ah, não! Usar o tênis da Sandy nessa época aqui, viu? Nossa, gente! Nossa, gente! Olha aqui! Com a família. Eu, Thiago, pai dele, Simone. Nossa! Ah, gente! Olha aqui, gente! Que bonita! Ah, não! Não vou ficar aqui mostrando as fotos, não. Nossa! Muito legal! O que mais que tem aqui? Ai, o livro da Nívia. Nossa, vou ler de novo. Um DVD do Chaves. Um vestido. Ai, gente! Esse vestido aqui é lindo. Eu amo, amo usar ele. Todo floridão, ó. Tomara que caia. Ai, eu gosto demais dele. Gente! A minha Bíblia é pequena! Olha aqui! Isso aí foi a minha sogra que me deu. Nossa, eu tava procurando tanto essa Bíblia. Porque, assim, eu não gosto de andar com Bíblia grande dentro da mochila. Pra ir pra trabalhar. Essas coisas tão pra ler dentro do ônibus. Metrô. Ai, meu Deus! Ai, thank you, Jesus! Meu Deus, gente! Um tapete que a volta o Thiago. Dona Ana tinha feito pra nós. Olha, eu bati ele na máquina. Ficou todo... Não estica. Olha que dó! Uma balança, gente! Tinha esquecido que eu tinha balança. Comprei uma lá em Portugal. Olha pra você ver. Uma balança. Um vestido de festa. Meu Deus! Ó, só vou virar aqui o topo do vestido pra vocês verem. Olha que lindo! Ele é lindo. Mas eu acho que não serve, viu? Não serve em mim. Mas nós vamos emagrecer, né? Outros fronhas de travesseiro. O que que é isso? Ai, isso é uma blusa! Gente, novinha essa blusa. Eu usei super pouco. Nossa! Blusa básica. Gente, mas como eu dei falta dessa mochila! Pra eu poder trabalhar. Falei, gente, cadê minha mochila? Minha mochila! Absorvente! Aí, plantava, né? Nossa! Coisas do meu trabalho aqui, gente! Olha! Negócio de anotar coisas. O que que tem aqui nesse bolso? Tem uma pomada. E só! Mas, nossa! Vou lavar essa mochila. Com certeza eu vou usar. Isso daqui foi minha mãe que fez. Olha essa garrafa. Minha mãe que fez. Já vou colocar aqui na casa. Nossa, gente! Essa blusa! Ó! Quanto tempo! Essa blusa aqui, ó! Do PV. Do pessoal do Outside. Olha aqui que legal. Acho que é Outside. Todos somos iguais. Muito top! É isso mesmo. Pessoal do Outside. Do PV. Gente, olha aqui que legal. Dois telefones! Com certeza que aqui tem fotos. E com certeza tem músicas gravadas. Porque eu nunca me livro dos meus telefones antigos por causa disso. Porque eu tenho que passar as músicas, as coisas. Meu Deus, gente! Depois eu vou ligar pra ver se funciona. Ah, dois negócios de... É suplar, né? Tem que colocar prato. Ai, gente! Essa roupinha eu tinha comprado pra dar pra uma pessoa. Olha que dó! Novinha! Levei pra Portugal caso eu ficasse grávida. No caso eu fiquei. Só que a roupa ficou aqui. Um quadro. Eat glitter for breakfast and shine all day. Ah, isso daqui, ó. Quando a gente pegou o nosso documento britânico. Que legal, gente! Uma blusa da França. E essa... Ai, gente! Eu usei tão pouco essas blusas. Ai, que benção! Agora eu tenho roupa. Roupa de dois anos atrás, mas eu tenho. Ai, ai, olha! Muito legal! E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí. Porque, meu Deus! Agora eu tenho roupa. Agora eu tenho um tanto de coisa que eu tava sentindo falta. Gente, quem que esquece uma mala dentro da garagem? E essa mala ainda fica dois anos parada lá. Não. Só Déborita mesmo. Viu? Pra fazer uma coisa dessa. Mas é isso. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até mais. Tchau!